Atenção que vem a Ibiza do Aço! A Ibiza do Aço vem! Atenção que chegou a Ibiza do Aço! Outra vez! Agora vai resistir! A Ibiza do Aço! A Ibiza do Aço! A Ibiza do Aço! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Não se esqueçam! Se inscrevam no canal deixem o like! É bom para reparar que estamos na turba! É óbvio! E vamos fazer vacinas! Amor! Hoje vai dar para fazer isto fácil! Ah! Está tudo bem batido! Eu vejo que esta onde estava mais perigoso não? Sim! Também agora não há perigo! Olha lá! Não há perigo! Não há perigo! É! Mas eu não tenho que chegar! Não há perigo! 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 O que é isso? E agora ali? Espera para aqui! Não, mas se vieres aqui encostadinho nesta arranca Encostadinho nesta arranca, se calhar ainda é pior ir aí mano Tu vais mesmo contra a curva Não, vi-se calhar aqui por cima E aqui assim encostado, não tão de ter encostado o posto Mas calhar aqui acima mais ou menos Marcas as rodas O que achas? Eu mando mais de pinhada E vês daí? Com menos este tem apoio Duas Moço! Essa não é o carasso Eu disse que as minhas com a lança que chegam Onde é que foi? Foi a roda Eu acho que sim, eu abri a roda O meu medo é ir com a lança mais Passou! Olá! Olá! Aquela é tola! Viste? O meu medo era vir com a lança mais Passou! 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 Vai agora! Vai! Vai! Oh! Olha ali! Uh! Não tem raízes ali em baixo? Certeza! Vai, puxa, puxa, puxa Vai, puxa, puxa Vai, puxa, puxa, puxa